Fala aí galera, beleza? Helena aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje aqui uma novidade aqui no Crossfire, no Crossfire China na realidade A nova Desert Eagle Eldorado, na realidade é a Dual Desert Eagle Eldorado Cara, tá muito top essa arma, ela tem vários efeitos, aquela puxada da primeira Desert, ela tem Ela tem como se fosse a Knife também, só que são com as duas Deserts Ela também faz um ângulo com as duas pistolas e atira numa sequência, ficou muito massa esse efeito aí, dessa puxada lateral Ficou muito top, ficou bem diferenciado E você pode escolher também utilizar só uma Desert ou utilizar a Dual Desert Isso aí que eu achei legal O design dela tá muito bonito aí, a cor dela tá muito chamativa, ela tá bem fluorescente Então isso aí ajudou bastante no estilo dela, essa recarga dela que parece que ela tá dando um choque Tá bem diferenciada, a arma tá muito diferenciada, tá muito top Esse vídeo foi tirado do canal Game Massacre, já queria agradecer a ele aqui O primeiro link na descrição é o link do vídeo original Então é isso daí galera, essa aí é uma gameplay da nova arma que vocês já podem esperar aí Que vai ser mais uma VIP que vai chegar no CF As armas Dual, que são pistolas no Crossfire, pelo menos eu não gosto muito Ela perde muita a qualidade de precisão Mas como você tem a possibilidade de escolha, se você vai jogar com a Dual ou só com a Desert Então isso é interessante Porque se você não gostar, você pode usar ela simplesmente como a Desert comum E esse tiro da lateral, cara, ficou um efeito muito top, muito foda mesmo Olha aí, ela ficou muito massa O design dela ficou muito bom Os efeitos da arma também ficaram excelentes Deixe no comentário aí o que é que vocês acharam aí dessa nova arma VIP Quando vocês acham que chega no nosso CF que vai demorar pra caramba Pode ver que a Fox fica atirando com uma e fica com a outra abaixada E depois ela puxa pra dar a sequência de tiros Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele seu like aí É nóis, tamo junto, valeu Fui 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 You wanna get high, man?